E a gente tá falando de uma apresentadora que, como eu falei, pode estar com os programas contados, né? Exatamente. E eu tô falando de quem, gente? Da Fátima Bernardes. Ai, 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 ai. A Fátima Bernardes agora, a situação da Fátima Bernardes e a situação do The Voice é algo que começou a ser comentado com mais ênfase agora dentro da Globo, porque eles não sabem o que vem pro ano que vem. Eu vou explicar porque que a Fátima pode estar com os dias contados na emissora. A gente já falou no ano passado, Sônia, que já no ano passado a Globo já andava um pouco pessimista em relação ao The Voice, né? A gente lembra que a Globo abriu uma série de cotas pro The Voice ano passado, já com a Fátima como uma novidade. E o programa não decolou, né? Ano passado chegaram a fechar, acho que somente duas cotas de patrocínio. Mas ali já entendiam que o programa tava desgastado. A gente chegou a falar isso aqui em setembro do ano passado. Não sabem se vão continuar com o The Voice. Com a Fátima, a gente chegou a falar. Eles ainda não sabem se vai ter mais uma segunda edição com a Fátima. Sim, eu lembro que você disse isso aqui. Eles estão avaliando porque realmente a audiência despencou. É um programa que já tá aí quase 20 anos no ar. Sim, sim. Quer dizer, não tem mais aquele fôlego. Só que aí teve aquela coincidência, aquele embrólio com o Márcio Garcia, na época que estavam querendo conversar com a Fátima. A gente tava contando esse embrólio aqui no programa. Porque havia ali um embrólio muito grande na Globo com o contrato da Fátima. Vamos deixá-la por obra, vamos dispensar. E aí ela assumiu o The Voice. E estavam tentando uma negociação pra passar o contrato dela por temporada pro The Voice. Mas com a saída do Márcio Garcia, com a saída do Márcio Garcia do The Voice, eles entenderam, vamos fazer o seguinte, não vamos deixar a Fátima por obra. Vamos estender mais dois anos de contrato dela até 2025. Porque agora ela tá em dois semestres, né? Ela tá fazendo Kids e tá fazendo The Voice normal. Vai ficar o ano todo. Como são... Ela faria duas edições esse ano, mais duas no outro, dá 2025, dá certinho. Mas o que acontece? O The Voice Kids não anda bem. Acendeu um alerta muito, muito grande lá dentro da Globo. O programa, pra gente ter uma noção, saiu até agora hoje um levantamento também de notícias da TV. Falando que o programa, ele perdeu dois a cada dez... De cada dez telespectadores, o programa perdeu dois. E desde o ano passado pra cá, já perdeu uma média de dois pontos. E esse ano o programa termina agora em julho e só conseguiram fechar um patrocinador até agora. Não é um problema da Fátima, eles deixaram isso muito claro nessa reunião. É, mas é bom que isso fique claro mesmo, né? Pois é, é um problema do formato, do programa. Eles não estão mais apostando pro The Voice pro ano que vem. E aí eu conversei com nossas fontes como ficaria a situação da Fátima. É, se acabar o The Voice, ela vai fazer o quê, né? Se acabar o The Voice, onde que ela se encaixaria? E aí minha fonte falou o seguinte, olha, ela não se encaixaria. A gente já começou a conversar aqui a respeito da Fátima, porque a gente sabe que o The Voice pode não ir pra frente no ano que vem. E agora a gente tem um grande dilema que a gente já encaminhou ao financeiro. Quando tem essa coisa de encaminhar ao financeiro, a gente sabe que é coisa de contrato. É aquela coisa assim, vale a pena esperar o contrato ou é melhor desligar e liberar o profissional? E eles me explicaram o seguinte, porque eu falei, olha, até pouco tempo vocês tinham me falado que a Fátima também tava numa briga aí com a Sabrina pra ter um semanal. Exatamente, mas já achando que ia perder essa briga. A Sabrina, né? Já achando que a Sabrina é a pedra no sapato, como ela comentou com pessoas próximas. Mas o que me falaram foi o seguinte, a Globo não descarta a ideia se o The Voice sair do ar era ainda ter um projeto pra Fátima, mas por obra, porque a Globo sempre quis colocar a Fátima por obra depois do encontro. O que a gente tá analisando agora que eles me falaram, Sônia, é o seguinte, até essa próxima edição agora em setembro vai ser decisiva. Vai ser decisivo pra ver se o The Voice vai continuar ou não. O que eles falam é, se o The Voice agora no final do ano for como o do final do ano passado, não vai mais ter, eles vão encerrar com formato.